Boas-vindas ao nosso treinamento de canto e técnica vocal para iniciantes e hoje a gente vai falar sobre ritmo. Lembrando que nas aulas anteriores a gente já falou sobre respiração e relaxamento, sobre afinação e ainda temos coisas pela frente como extensão vocal, timbre e como tirar músicas. Você pode começar assistindo por esse vídeo, tudo bem, mas depois eu recomendo fortemente que você faça todo esse treinamento e repita algumas vezes. Lembrando que para facilitar as suas práticas, aqui na descrição do vídeo você pode fazer o download da agenda de treinos com todos os exercícios desse treinamento e também as escalas em áudio dos treinos. Para a aula de hoje a gente vai usar um metrônomo, uma faixa de metrônomo e você pode fazer o download dessas faixinhas aí com o metrônomo no link que está aqui na descrição. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades, cursos, vídeos, tudo e também nos acompanha no Instagram, arroba Full Voice Institute. Bom, essa aula é para você que é super iniciante e que não entende muito bem desse negócio de ritmo e que quer melhorar, que quer melhorar o seu ritmo ao cantar. Ao final dessa aula eu garanto que você vai ter entendido o que é ritmo e como adaptar a sua voz ao ritmo da música. Uma das dificuldades para quem é iniciante é a gente não saber muito bem como encaixar a nossa voz, se perder no tempo da música, ficar sempre dependendo da voz do cantor, né? Às vezes ouvir de outras pessoas que a gente está fora do ritmo, que a gente não sabe o ritmo e o pior, a gente não saber como resolver. E quando a gente canta, tem tanta coisa para a gente pensar na afinação, na letra da música, na interpretação ou até mesmo, puxa vida, Luísa, mas eu sou tão iniciante que eu nem sei o que é para pensar quando eu canto. E aí, muitas vezes o ritmo fica esquecido, a gente não presta atenção no ritmo, a gente não presta atenção no andamento da música e a gente se perde, não consegue entender quando que é a hora de entrar com a nossa voz, não consegue entender qual é a hora de entrar ali no refrão, atrasa o andamento da música, acelera o andamento da música. E é justamente o andamento que é fundamental para que a gente consiga entrar no ritmo da música. Luísa, mas que negócio de andamento é esse? Eu já vou te exemplificar na prática. Eu vou dar o play aqui no metrônomo, num andamento mais lento. Você vai ouvir os cliques. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Conta comigo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora, a gente vai acelerar esse andamento. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Toda música que a gente canta, por trás, tem um andamento. Aqui eu dei o exemplo de uma contagem que a gente consegue fazer em 4. Às vezes a gente não consegue contar esses 4 tempos certinhos na música, mas não tem problema. O que eu quero que você escute nas músicas que você vai cantar é essa pulsação. Você vai ouvir uma pulsação na música. E ela é muito importante para que você comece a identificar o ritmo e entender melhor o ritmo. Você pode, inclusive, fazer com o seu corpo, fazer passinhos. Passinho para cá, passinho para lá, passinho para cá, passinho para lá. De acordo com a forma que você vai identificar essa pulsação. Talvez os seus passinhos fiquem mais lentos, talvez os seus passinhos fiquem mais rápidos, dependendo da música. Porque músicas diferentes vão ter andamentos, ritmos diferentes. Mas antes de pensar em sair identificando esses andamentos, esses ritmos nas músicas, eu vou sugerir o seguinte exercício. A gente vai trabalhar com 3 andamentos aqui. 90 BPM, 105 BPM e 120 BPM. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o link para você baixar a agenda de treino com todos os exercícios desse curso, desde a primeira aula, segunda, todas as aulas do curso, assim como os áudios com o metrônomo. Mas você também pode pegar o metrônomo da internet ou me acompanhar aqui. Por organização e para melhorar a sua disciplina e nas suas práticas, recomendo que você baixe a agenda de treino com as escalas. A gente vai cantar aqui com o metrônomo a mesma melodia que nós fizemos na aula 2, na aula de afinação, que era essa aqui. Sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi. Se a sua voz for mais grave que a minha, você talvez se sinta mais confortável fazendo a oitava abaixo. Assim. Sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi, sol, mi. Mas agora, o que a gente vai fazer? Para a gente garantir o ritmo, eu vou dar o play no metrônomo e a gente vai cantar de acordo com o metrônomo. Então, a gente vai ouvir aqui. Sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi. E agora, a gente vai para 120 bpm. Música Conseguiu perceber a diferença da mudança de velocidade, da mudança de andamento? Essa percepção vai impactar diretamente na sua percepção de ritmo enquanto canta. E agora o que é muito importante? Você praticar. Baixe a agenda de treinos, baixe as escalas de treinos e pratique não só a aula de ritmo, mas todas as rotinas de treinos desse curso para iniciantes. Na próxima aula a gente vai falar sobre extensão vocal, que é super importante para a gente dar conta do nosso repertório. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e segue a gente no Instagram, arroba Full Voice Institute.